Vem que a hora chegou, vamos juntos brincar, como tá a energia agora? Vem que você vai curtir, aventuras, histórias com Deus, na hora da criança. Olá, está começando mais um... Super Queen da HC! Mais um dia está começando aí na sua telinha, onde você acompanhou e as equipes estavam muito animadas, né, Tia Mari? É verdade, Tia Mari, eu amei. E se você perdeu o programa de ontem, você pode acompanhar através do nosso canal do YouTube, Rede Brasil Kids. Ah, e lembrando também, né, Tia Mari? Quem gostar também, fazer um vídeo pra gente com alguma brincadeira que gostou, você pode mandar através do nosso WhatsApp. 9252-3766. Lembrando que o telefone é deitadinho na horizontal, tá certo? Pode mandar vídeo brincando, pode mandar foto brincando com sua família, com seus primos. A gente vai se divertir demais assistindo o YouTube. Tia Rai, agora vamos deixar de enrolar sem nos apresentarmos? Vamos então! Eu sou a Tia Mari! E eu sou a Tia Rai! E agora vamos apresentar as equipes? Vamos! Vamos então apresentar a equipe Amarela! Ana! Levi! E a equipe Verde! Adassa! Samuel! Então vamos para a primeira brincadeira do dia, trava-língua. E nesta brincadeira, cada criança está com dois trava-línguas. Ou seja, cada equipe está com quatro. E tem chance de levar 20 pontos cada equipe. As crianças vão ter 30 segundos para ler mentalmente, organizar os seus pensamentos e ler. Quem lê corretamente leva cinco pontos. É difícil, né? É difícil, mas não é impossível não, hein, Tia Rai? Olha, Tia Mari, eu acho que... não sei, acho que minha língua enrolava toda. Eu confesso que comigo também. Alguns é bem difícil, né, de pronunciar. Mas as crianças que estão aqui são muito inteligentes e eu tenho certeza... Elas não vão errar não, Tia Rai. Tenho certeza que vai tirar de letra. Isso mesmo. Vamos começar então com a equipe Verde! Vamos começar com a Dassa. Vou pedir para a Dassa olhar o primeiro trava-língua. Pode olhar. Não precisa ler agora. Pensa. Eita, ela fez uma cara de ar. Está difícil. Ô, Tia, se não for, se ela não saber, posso falar? Ela vai conseguir, tenho certeza. Então, eu não consegui, posso? Não, você já tem o seu. São dois para cada um de vocês, está certo? Pronto, Adassa? Vamos lá? Vamos. Pode pegar, não precisa decorar não. Pode ler daí, viu? Vamos lá. Três, dois, um. Olha para aquela câmera e lê teu trava-língua. Um tigre, dois tigres, três tigres. Uau, tirou de letra. Olha, vamos analisar. Ela falou trigres. E aí, produção? Na última palavra. E aí, produção? Foi um erro. Mas ela vai ter o segundo. Ela tem o segundo trava-língua. E a dupla dela também está, né? Com trava-língua. Então, vamos então para a amarela? Vamos. Aninha, pega o seu primeiro trava-língua. Dê uma lidinha aí. Não precisa ler alto, tá bom? Dá uma olhadinha. Está difícil, Aninha? Eita, ela fez uma carinha. Mas ela vai conseguir, não vai não, Tia Raia? Vai. Ela consegue, porque ela olha muito inteligente. É só ler com calma. Tu vai conseguir. Tu vai olhar para aquela câmera ali e vai falar, tá bom? Pode ser agora? Pode. Está preparada? Vamos lá. 3, 2, 1. Fia, fio a fio. Fino, fio, frio a frio. Tia Raia! Se Ana fosse a minha aluna, olha, eu ia dar nota 10 a ela. Diga aí, Tia Mari. Aninha não vai lá não na sua biblioteca? Ela vai sim, com certeza. Ela está convidada, viu, Aninha? Deve ler muitos livros, não é, Ana? Ah, com certeza, porque a leitura dela é uma leitura excelente. Vamos, então, para a equipe verde novamente. Samuel, pegue seu primeiro trava-língua. Dê aquela lidinha. Ele abriu um sorrisinho. Ih, está difícil, Samuel. Mais ou menos, está um pouquinho, né? Mas ele vai conseguir também, assim como Aninha. E aí, está preparado? Não, tudo bem. Pode ler aí, realmente, está difícil. Já? Olha, eu vou dizer que eu brincava muito com as minhas irmãs quando era criança. Na realidade, até hoje. Mas é a infância, acho que toda a outra também. Até hoje, Tia Mari. E olha, eu nunca consigo, viu? Minha língua enrola, então eu entendo. Ai, eu entendo. Se alguma criança aqui não conseguir ler. Vamos lá, Samuel? Três, dois, um. Olha para a câmera e lê. O sabia, não sabia, que o sabe, não sabia, que o sabia, não sabia, soviar. Muito bem. Porta para a equipe verde. Aê! E a Rai, eu estou aqui perfecça. Que meninos mais inteligentes que vieram hoje, que é a Rai. Pois é, vamos então agora para a Levine. Vamos. Para a primeira rodada. E agora eu vou liberar. Para todas as crianças lerem o último. Podem ir lendo. Podem ir lendo o último, tá? Vamos lá. Já quer ler? Uau, Levine. Levine, foi muito rápido, hein, Rai? Olha, Levine, tem certeza. Quer dar um lida, mas não? Então olha para aquela câmera quando eu disser já, tu fala. Tá bom? Vamos lá. Três, dois, um, já. Trazei três pratos de trigo para três tigres tristes comerem. Essa eu não conseguiria, não. Eu não sei. Essa eu não conseguiria, mas o Levine conseguiu ou não, produção? Ele conseguiu sim! Muito bem! Muito bem, Levine! Parabéns! Sua professora da escola vai ficar muito feliz, viu? Isso. Agora, Tia Rai, nós vamos para outro trava-língua, hein? Vamos com a equipe verde. Adassa, pode ler o seu trava-língua. Pode ler. Uma trinca de trancas trancou tantredo. Três. Uau! Volto para a equipe verde! Muito bom! Aê! Agora, vamos para a equipe amarela. Aninha, agora é a sua vez. Preparada? Vamos lá? Pode ler. Teto sujo, chão sujo. Uau! Eu mal falei! Ela nem pensou que ela... Deixa eu tentar. Não! De novo, de novo, Aninha! Teto sujo, chão sujo. Teto sujo, chão sujo... Teto sujo, chão sujo! Teto sujo, chão sujo! É melhor, Aninha! Fala de novo, Aninha! Teto sujo... Ela confundiu! A gente errou! Não, mas você acertou! Ela acertou duas vezes! Ponto para a equipe amarela! Eita! Ainda bem, Tia Mari, que não somos nós que estamos recebendo pontuação. É porque senão... Porque a nota não seria muito boa aqui, não. É verdade, Tia Rai. Vamos, então, para a equipe verde novamente. Samuel, é a sua vez. Difícil, hein? Tá difícil? Muito! No aralho! Ó, respira... Já vamos voltar para verde. Depois a gente volta para amarela, tá bom? Tem mais tempo aí para ler o seu. Vamos lá, Samuel. Pode ler. Aranho, aranho, aranho. Aranho, aranho, aranho. Aranho, aranho, aranho. Ney, aranho, aranho, aranho. Ponto para a equipe verde! Ponto para a equipe verde! Cultura excelente, Tia Rai! Olha, eu estou aqui passada... Eu também, viu, Tia Rai? ...com a qualidade dessas crianças. Nossa! Vamos, então... Vamos lá, Levi. Agora sim, é a sua vez. Vamos lá, pode ler. Rápido, rápido, um rápido, rápido, rato, raptou, três ratos, sem deixar rastro. Vamos mais uma vez? Vamos lá. E rápido, 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 rápido... Não, 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 não. Essa está difícil. Essa é muito difícil. Eu vou tentar, eu vou tentar essa. Vamos lá, eu tenho aqui também uma filhinha e eu vou tentar ler, tá? Vamos lá. Em rápido, rápido, um rápido, rato, raptou, três ratos, sem deixar rastros, quase que não saía. Essa estava difícil mesmo, Levi. Mas eu falei na primeira... Essa estava realmente difícil. Olha... Quais são algumas palavras que saíram, mas não tem problema. A produção caprichou, hein? Deixou essa bem de palmeço. Posso falar mais uma vez? Vamos lá, vamos fazer o seguinte? Vamos. Temos mais brincadeiras. Calma, Tia Rai. Tá, calma. Olha, a Tia Rai pensou que ia escapar, mas não vai escapar não, hein, Tia Rai? Olha, Tia Mari. Tome um trava-língua. Eu quero ver se a senhora é boa. Tia Mari entrou-se lá da bíblia-feca. Também foi mesmo. Essa está mais difícil que a das crianças. É para ser difícil mesmo, Tia Rai. Quem está torcendo para o Tia Rai? É a Tia Rai. É a Tia Mari uns pontos. No ninho de mafagafos, há sete mafagafinhos. Quando há mafagafagafa, gafa, gafa os sete mafagafinhos. Meu Deus do céu, Tia Rai. Consegui. Foi excelente. Agora vamos para a próxima brincadeira. Tia Rai, calma. Mas antes nós temos que falar o ponto. Ah, é verdade. A pontuação. Vamos lá. E nesta brincadeira, a pontuação ficou empate. 15 para as duas equipes. Eita. Muito bom. Agora vamos para a próxima brincadeira, que dessa vez vai ser um dos seus meninos. Acerte o alvo. Tia Rai, a senhora falou que essa brincadeira agora vai ser acerte o alvo. Isso mesmo. Eu estava lá na biblioteca do bairro da Luz e eu coloquei essa brincadeira para que as crianças assistissem. E elas amaram. Ah, que bom que amaram. E a senhora poderia explicar melhor como funciona? Porque eu não lembro exatamente. Olha, e se você de casa também quer assistir essas brincadeiras das outras semanas, as outras brincadeiras com outras crianças, você pode assistir através do nosso canal do YouTube, o Rei de Brasil Kids. E a brincadeira é muito simples. Eu tenho aqui um cesto enorme, cheio de bolinhas. E que você pode também replicar essa brincadeira em casa. E mandar para o nosso WhatsApp. 92523766. Eu vou te fazer com bolinha, de papel amassado. Várias coisas que você pode fazer. E se você tiver essas bolinhas, você também pode fazer com um cesto de lixo. Enfim. É mesmo. Vamos lá. É Rai. Eu vou explicar. Aqui no centro tem um cesto amarelo. Vocês estão vendo? Isso. E daqui as crianças precisam jogar a bolinha para que ela caia lá no centro. Quem conseguir colocar mais bolinhas no cesto, ganha. E vai levar 10 pontos para a equipe. Vamos lá? Vamos, Tia Rai. Vamos dar regressiva. Vamos lá? Preparar o leitinho. Você está bem ansioso aqui, Tia Rai. A equipe amarela vai iniciar com o Levi. Vamos lá? Regressiva. 3, 2, 1. Pode começar, Levi. Vamos, Levi. Vai, Levi. Bora mais rápido, Levi. Mais rápido. Cadê a equipe amarela? Para você para o Levi. Vai, Levi. 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 Vai, Levi. Vai, Levi. Você consegue. Você já conseguiu duas. Vamos. Vai, Levi. Isso aí. Vai, Levi. Três bolinhas. Vamos. Quase. Vamos lá, vamos lá. Mas você consegue outra. Vamos, Levi. Consegue. Vamos lá. Ainda tem bolinha. Tem muita bolinha nesse cesto. É mesmo, Tia Rai. Você pode fazer em casa. Manda para a gente que a gente quer ver vocês brincando junto conosco. Vai, Levi. Vamos lá. Vai, Levi. Vai, Levi. Vamos lá. Levi. 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 Vamos, Levi. Vamos lá, Levi. Você consegue. Vamos lá. Vamos lá. Você consegue. Quase. Ainda tem muita bola. Ainda tem muita. Vamos lá. Com calma, Levi. Com calma. Vamos lá. Vamos para a regressiva, Tia Rai. Dez segundos. Vamos lá. Faltam os outros bolinhas. Regressiva, Tia Rai. Já está na última bolinha. Dois. Um. Aê. Eu vou pedir para o Samuel. Samuel, traz esse cesto aqui para a gente, por favor. E a gente vai contar. Obrigada. Pode sentar lá. Vamos lá. Contar junto comigo. Quantas bolinhas tem aqui? Vamos lá. Todo mundo comigo. Um. Dois. Três. Quatro. E não tem mais nada no cesto. Ele acertou quatro bolinhas. Quatro bolinhas. E para a equipe verde conseguir ganhar, precisa colocar quatro para dar empate. Ou mais de quatro. Ou mais de quatro bolinhas. Será que eles vão conseguir? Então vamos ver. E agora vamos para a equipe verde. Vamos? Vamos lá, Samuel. Tu acha que tu vai conseguir colocar mais de cinco bolinhas? Eu não sei, né? Esperamos. Mas ele vai conseguir, né? Vamos lá. Tô aqui na tua torcida. A equipe verde vai ganhar, precisa Samuel. É, vai. Vai? Então vamos lá. Vamos lá. Três. Dois. Um. Samuel. 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 Vamos, Samuel. Você consegue. Samuel. 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 Vai, Samuel. Bora, Samuel. Vai, Samuel. Bora, Samuel. Bora, Samuel. Você consegue. Ah. Vale dez pontos. Lembrando que eu sabia que ele estava dentro disso mesmo. Vale dez pontos. Será que essas equipes querem perder dez pontos? Sim ou não? Não. Bora, Samuel. Não, né? Vai, Samuel. Ele vai pegar o jeito. Mando no céu. Ele vai conseguir. A altura. Nas últimas. Ah! Ele seguiu. Já aprendeu. Aê! Tá muito bem, Samuel. Samuel. Tudo bem, gente. Que fez bem, Samuel. 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 Você consegue, Samuel. Quase. Quase. Quase, Tia Raiz. Meu coração. Ele vai conseguir. Será que vai dar empate, Tia Raiz? Ainda tem bolinha aqui. Será que vai dar empate? Será que vai dar quatro bolinhas? Será? Bora, Samuel. Com calma. Quase. Bora, Samuel. Ah, ele está empateu e saiu. Terceira bolinha. Será que vai a quarta? Só falta um. Agora. Agora, Samuel. Ah! Vamos contar. Vamos lá. Agora, Tia Raiz, vamos ver. Quantas bolinhas Samuel acertou? Vamos, então. Adassa, pega pra mim, por favor. Vamos contar juntos. Quantas bolinhas tem no sexto? Todos comigo. Um. Dois. Três. E o sexto está vazio. Teve uma bola, né, Tia Mari? Foi, Tia Raiz. Que entrou e saiu. Mas ela caiu pra fora. Por pouco não era empate, mas ainda tem muita brincadeira, né, Tia Mari? Muita coisa ainda vai acontecer. É verdade, muita coisa. E está chegando ao final de mais um programa. A Tia Mari vai ter que voltar lá pra biblioteca, né, Tia Mari? Mas depois eu volto, hein, Tia Raiz? Volte e traga uns livros pra gente. Traga umas perguntas novas pra essas que vieram. Ah, eu vou sim. Pode ter certeza. Vamos lá, então. Vamos para a pontuação final? Vamos lá. A equipe amarela pontuou 30 pontos. E a equipe verde pontuou quantos pontos, Tia Raiz? Está com 15 pontos. E agora eu vou pedir para todas as crianças olharem ali pra câmera. Olha, no final a gente vai somar todos os dias, tá certo, Samuel? Mas por enquanto a gente está dizendo a pontuação só do dia. Então todo mundo olhando pra aquela câmera ali. E vamos dar um tchau. E até amanhã. Tchau!